Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal São. E hoje eu vou passar uma dica para vocês aí muito legal. Que dica é essa? Como está mudando a cor da sua barra de tarefas para qualquer cor que você quiser, tá? Que esteja disponível aí no Windows. Para a gente fazer isso é muito fácil, mas antes eu vou pedir para você que está me vendo nesse momento que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Me ajuda a fazer o canal crescer, tá bom, gente? Conto com a sua colaboração. Deixe o seu like aqui porque faz total diferença. Nesse vídeo, gente, se vocês puderem me ajudar com pelo menos 200 likes, eu agradeço, tá bom? Isso é para que o YouTube entenda que o vídeo é um vídeo bom que vai ajudar as outras pessoas. E também eu peço a vocês, gente, que se for interessante, compartilhe esse vídeo com o seu ciclo de amigo, tá? Então, vamos lá. Para a gente estar mudando a cor da barra de tarefa aqui do seu computador, a gente vai vir aqui nesse símbolo aqui do computador, tá? Do Windows. A gente vai clicar em configurações. Chegando nessa parte aqui de configurações, o que a gente vai fazer? A gente vai vir na parte de personalização. Chegando nessa parte aqui, depois que você selecionar, você vai vir nesse lado esquerdo aqui, em cores. Quando você selecionar cores aqui, você vai ser direcionado para essa tela. E aqui a gente vai vir, ó, escolha o seu modo de padrão do Windows. Você pode ir tanto no escuro quanto no claro. Se você clicar no claro aqui, essa barrinha aqui, ela já vai mudar para o claro, né? Tanto é que se você clicar aqui, tudo vai ficar de acordo com o que você escolheu. Tá vendo aqui? Ela já ficou toda branquinha. Então, se você gostar, você pode deixar assim. Se não, você pode estar colocando da cor que você quiser, tá? Bom, aqui se você colocar escuro, você vai notar que a sua barrinha já ficou totalmente escuro. Se você clicar aqui, ó, você vai notar que também ficou totalmente escuro. Se você gostar, você pode deixar. Se não, a gente vai continuar seguindo o vídeo. Ok? Se você descer a barra de rolagem, você vai perceber que aqui tem cores do Windows para que você mude a barra de tarefa. Aqui você pode estar escolhendo uma cor que mais determina para você. Tá vendo que aqui está selecionado verde? Se você observar, o quadrinho do Windows aqui está verde. Tá? Mas a cor está de acordo com a barra de tarefa. Tá? Ele só mudou aqui e mudou aqui. Tá? E quando você coloca o mouse em cima, geralmente fica verde. Tá? Se você colocar qualquer outra cor, vai estar mudando somente o símbolo. Exemplo. Vou colocar um laranja aqui. Tá? Assim, quando a gente coloca o laranja, ele já muda aqui para o laranja. Né? Não sei se está dando para vocês observarem aí. Tá bom? Essas cores aqui, está para estar mudando isso aqui. Tá? Agora, digamos que você queira mudar a barra de tarefa aqui para o laranja também. Às vezes você gosta da cor laranja. Tá vendo aqui que está marcado aqui? Você vai selecionar esse aqui. Bom, depois que você marca essa barra, a cor que você quer, é só você vir aqui, ó, em clicar aqui, você vai perceber que aqui já deu uma certa diferença, tá? E vamos clicar aqui também. Né? Tá vendo que já mudou? Aqui já mudou. Tá vendo? E se você achar que essa cor não está legal para você, você pode estar vindo aqui, por exemplo, no amarelo, digamos, tá? Você seleciona o amarelo. Aqui vai ficar amarelinho. E você vai vir aqui. Se aqui não mudar de imediato, você pode estar subindo um pouquinho. Você pode estar subindo um pouquinho. E aqui, olha, efeito transparência. Para estar mudando esse lado aqui, tá? É só você clicar que ela já vai mudar. Tá vendo aqui? E aqui também. Vai mudar também. Depois, se você achar que isso aqui não ficou legal, você pode estar mudando para cá. Ela vai sumir aqui, o efeito transparência. Tá vendo? Agora, se você quiser a cor, é só você clicar. Ela vai ficar da cor que você quer. Bem legal mesmo, né, gente? Ok? Bom, tem várias cores aqui. Você pode escolher a que mais combina com você. Tem alguma aí que com certeza você vai gostar, tá? Bom, eu gosto muito dessa cor aqui, que é o padrão mesmo do Windows, que é o azulzinho. Que a gente já muda aqui, fica todo azulzinho. Vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo que aqui já ficou azul? Acho essa cor bem legalzinha mesmo. Mas, você pode estar colocando a cor que você quiser mesmo, tá? Bem legal mesmo. Por exemplo, tem muita gente que gosta dessa cor aqui, ó. É uma cor bem clarinha, é uma cor bonita. Tá? Você pode estar selecionando ela. Tá vendo como é que fica a barrinha? E se você clicar aqui... Fica bem legal também, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, porque faz muita diferença, tá, gente? E aqui você vai personalizando da maneira que você achar que... Que fica melhor aí para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.